Com asfalto e sem poeira, nossos filhos ganham em saúde. A Prefeitura de Rondonópolis está fazendo muito mais para o futuro, realizando sonhos. São mais de 33 milhões investidos na infraestrutura. 30 bairros serão beneficiados com 100 quilômetros de asfalto e 107 mil metros quadrados de calçadas. Era poeira, agora está 100%. Prefeitura de Rondonópolis, realizando sonhos. Olá, internauta. Olá para você que nos acompanha em mais uma entrevista aqui no RDTV. Hoje vamos falar sobre uma iniciativa inédita em Mato Grosso. Estou falando da Startup Weekend. E para falar um pouquinho mais sobre essa iniciativa, eu trago aqui em nosso estúdio o secretário adjunto de Estruturação e Inovação do Gabinete de Assuntos Estratégicos do Governo do Estado, Flávio Gomes. Olá, Flávio. Obrigada pela presença aqui no RDTV. Obrigado. E fala um pouquinho, Flávio, para quem não conhece, o que é uma startup? A startup, ela se define por uma estrutura enxuta, poucas pessoas, altamente escalável, ou seja, você atinge uma grande escala, muitas pessoas, e com isso você tem um lucro muito alto. Então, são esses três fatores. Um lucro alto, ela é altamente escalável e com uma equipe reduzida. Isso é o que a gente chama de startup. E qual é a ideia, o objetivo dessa iniciativa? Então, nós estamos trazendo o Startup Weekend. É o primeiro em arenas de Copa do Mundo, é o primeiro em Cuiabá e o primeiro em Mato Grosso. A gente teve um evento chamado Amprotec em outubro e a gente viu que na Amprotec esse ambiente de inovação e empreendedorismo estava muito ativado. E a gente colocou como desafio até o final do ano trazer um evento de porte. E dos eventos que nós estávamos analisando, o Startup Weekend era o que mais se adequava. O evento geralmente é executado em três meses, a gente executou ele em um mês e meio. Abrimos a questão dos ingressos, a gente esperava que a gente tivesse um trabalho maior para que eles fossem vendidos. Em cinco dias a gente teve praticamente tudo esgotado. Então, a gente identificou que tinha uma demanda reprimida muito forte no estado de Mato Grosso para isso. Temos participantes de todas as partes do estado, gente de Sorriso, de Sinop, de Primavera do Leste, Barra do Bulgres. E a gente está bem contente com o resultado desse evento. Quando a gente diz pessoas de outros municípios, você pensa que as pessoas virão fazer o que aqui na Arena Pantanal? Então, a proposta do Startup Weekend é que você tenha apenas uma ideia. Você traz uma ideia, essa ideia vai ser apresentada, são 150 participantes. As 20 melhores ideias, elas serão votadas e elas serão desenvolvidas dentro da linguagem de startup. Então, durante o sábado e domingo, as pessoas vão receber mentorias, mentores de nome nacional. Isso estarão orientando a sua ideia, falando, se isso está positivo, se isso está negativo, temos que melhorar. Essas ideias, elas são validadas no público. Você vai conversar com o vento para a Arena, então você vai levar a sua ideia, vai perguntar, a minha ideia, essa ideia, você compraria? Você gostou do formato? Esse produto te atende? E aí, com todos esses dados tabulados, você vai conseguir, durante o dia, a ideia que for melhor qualificada no domingo, ela vai ser premiada. As três melhores ideias, elas são premiadas. A ideia é fomentar, pelo visto, empreendedores, pessoas com boas ideias, ideias inovadoras, que tragam resultados nas políticas públicas. É isso, a gente ouve muito falar do startup em empresas privadas. Como fazer essa migração para as políticas públicas? Então, esse é o desafio do gabinete. A gente entende que governos não conseguem dialogar porque a forma de execução de uma startup com a governação são totalmente antagônicas. Enquanto o governo é altamente calcado em processo, calcado em metodologia, o startup, o burocracia, o startup é livre. Um grupo pequeno de pessoas que tomam decisões rápidas, mudam o negócio de uma hora para outra, conforme a oportunidade. Então, elas são antagônicas. O que o governo está tentando, o que o gabinete é assunto estratégico, o que o governo está tentando é estabelecer esse primeiro contato, é entender como o startup funciona, como a gente consegue integrar isso dentro das políticas públicas, dentro da linguagem do governo. Então, a gente está fazendo essa aproximação. São Paulo é muito bem cedido nessa iniciativa. São Paulo, há um mês atrás, eles iniciaram um projeto de aproximação de startups com problemas que a população sofre e quem estaria intermediando isso é o governo. O governo de Mato Grosso tem esse objetivo também, fomentar o empreendedorismo e inovação por meio de startups e trazer essas iniciativas para dentro do governo. Então, o gabinete estratégico trabalha como esse catalisador. Há um foco inicial desse Startup Weekend, há uma área específica que vocês pretendem fomentar inicialmente para também não ampliar demais as ideias para segurança, educação, saúde, esporte, lazer? Existe um momento, um setor que vocês pretendem fomentar inicialmente? Então, esse primeiro Startup Weekend é uma Startup Weekend que a gente fala horizontal. Ele é aberto, você pode propor coisas particulares, coisas do governo, qualquer problema, você não tem um filtro. É o primeiro, ele é exigido, a organização exige que seja feita dessa forma. Os próximos, que a gente denomina de verticais, eles podem ser executados por tema. Então, nós temos aí o primeiro Startup Weekend aberto, em que todos podem propor soluções, mas a gente já tem programados alguns Startup Weekend verticais, focados. O próximo, a gente está prevendo, para o primeiro semestre, é um focado em problemas do governo. Aí sim, a gente chama de Startup Weekend governamental. Então, a gente tem aí exemplos. O gabinete, esse é um estratégico que ele articula com várias secretarias. Então, a gente vai consultar, por exemplo, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, verificar as demandas e aí a gente, ó, startupeiros, dentro da saúde temos X problemas. O que vocês podem não trazer de solução? E aí sim, eles vão pensar e aí as melhores ideias serão premiadas. Isso a gente está planejando no primeiro semestre de 2016. Qual que é a importância de iniciativas como essa, Flávio, para o próprio desenvolvimento de Mato Grosso? O que a gente identificou? O empreendedorismo e inovação, eles são muito recentes em Mato Grosso. É recente não. Na verdade, a gente tem várias iniciativas ao longo dos anos, mas elas nunca foram articuladas e organizadas. Então, o governo, ele entende que ele não é o protagonista, ele não é o dono disso, até porque não pode ser um movimento de comunidade, então você não tem como se apropriar. Então, o governo hoje, ele entende que ele tem que ser o principal fomentador e articulador disso. Qual que é o benefício para o Estado? O Estado hoje, a gente estava conversando com várias grandes empresas de São Paulo e Rio, tudo que é novo chega para esses grandes centros e, geralmente, o centro-oeste, até por estar fora do eixo, ele é relegado a um segundo plano. Então, a gente tomou como desafio colocar Mato Grosso dentro desse radar nacional. Então, por exemplo, quatro cidades não tinham recebido Startup Weekend no Brasil inteiro, quatro capitais, desculpa, no Brasil inteiro ainda não tinham recebido Startup Weekend, Cuiabá era uma dessas. Então, a gente já colocou Cuiabá dentro do radar. A gente está fechando parcerias com grandes empresas, provedores de internet, a nível mundial, e o objetivo do gabinete é esse, é trazer esse movimento, trazer o que é de melhor em São Paulo e Rio, nos grandes centros, para dentro de Mato Grosso. Depois desse evento, a gente vai ter o Startup Weekend, primeiro vamos falar desse evento, quantos dias acontece, qualquer pessoa pode ir lá com uma grande ideia, procurar quem, em que momento, em que setor, como que está organizado ali na arena, para que as pessoas possam ter acesso ao Startup Weekend. Então, Thalita, para isso, infelizmente, não tem como participar mais, como eu te disse, foram cinco, em cinco dias, praticamente esgotaram todos os ingressos, 150 pessoas, é um dos maiores Startup Weekends que estão ocorrendo durante esse ano, então, para esse, infelizmente, não tem mais. A gente já tem uma fila de espera para o Startup Weekend 2, que vai acontecer em julho de 2016. Me perdi, desculpa. As pessoas podem procurar o gabinete? Então, elas podem se inscrever para o Startup Weekend 2, tem uma fila de espera já, que é uma demanda reprimida, e quem está articulando, geralmente, isso é o Gabinete de Assuntos Estratégicos. É só seguir a gente nas redes sociais, seguir o Startup MT, a gente não faz isso sozinho, o Gabinete não é o dono dessa iniciativa, é uma iniciativa que, até é diferente de governo, você não tem um dono, ela é feita por parceiros, então, a Startup MT é o órgão que representa as Startups de Mato Grosso, então, a gente trabalha com eles, então, é procurar ou o Gabinete de Assuntos Estratégicos, ou a Startup MT, tendo a Arena Pantanal, alguém vai estar te informando sobre isso. E aí, o Startup Weekend acontece a partir das 6 da tarde, dessa sexta, dia 18, e segue até quando? Hoje inicia às 18 horas, vai de 18 às 22, no dia 18, das 18 horas às 22, no sábado começa às 8 horas, com uma palestra, e aí, vai das 18 às 22 novamente, algumas pessoas vão dormir na Arena, as mais empolgadas com seus projetos, elas têm um espaço reservado, elas podem dormir na Arena, e aí, no domingo, por volta das 6, 7 horas, começa a premiação, e aí, a gente prevê o encerramento do evento às 20, 21 horas. Você me diz de premiação, porque dessas 150 pessoas já inscritas, elas estão concorrendo entre si. Isso. E o que vai ocorrer? As melhores vão receber o quê? Então, a gente prevê em torno de 100 ideias propostas no dia. Você pode ir lá na frente e expor a sua ideia na sexta-feira. As 20 menores ideias, elas são selecionadas por meio de votação, as pessoas, elas votam nas ideias que ela se acha, que ela tem um eco, ela vota na ideia que ela mais gosta, e aí, durante o sábado e domingo, você trabalha em cima dessa ideia com a sua equipe. Lembrando que a equipe, ela é composta de três perfis, você tem as pessoas de negócios, que são administradores, marqueteiros, a pessoa da área de vendas, você tem o perfil desenvolvedor, que são programadores, e tem os designers, que são quem dá cara para o produto. Então, a gente, toda startup, ela vai ter esses três tipos de público. No dia 20, no dia 20 e no domingo, correto, dessas 20 ideias selecionadas, as que forem melhor qualificadas, as que tiverem mais entrevistas presenciais, as que tiverem uma maior aderência ao mercado, as ideias que forem melhor validadas, elas serão premiadas e os prêmios são o quê? A gente não é dinheiro, não é bônus, não é passagem, os prêmios são voltados para que a empresa, ela se mantenha depois. Então, você vai receber cursos, treinamentos, você vai receber consultorias, consultoria jurídica, inclusive, para que você consiga estabelecer a sua startup pós-evento. Você falou de pessoas, profissionais de renome nacional, que estarão por aqui. Profissionais de que áreas? Essas pessoas vão se identificar com os seus, entre aspas, ídolos? Como que vai ser esse relacionamento? A gente tem vários ícones, a gente tem gente da conta, a gente tem gente da Google, o evento é patrocinado pelo Google, a gente vai ter um dos mentores, ele é relacionado ao Uber, o outro é do conta, conta fácil, então, assim, essas pessoas, elas são do meio de startup, elas são conhecidas e elas estão trazendo um pouquinho da experiência delas para a gente. Então, elas já erraram, já aprenderam, então, elas vão poder te falar assim, nossa, tua ideia é uma ideia vencedora, tua ideia é uma ideia que ela ainda precisa ser aprimorada e aí, essa mentoria é isso, essa troca de experiências entre os mentores que já passaram por todo, tem todo esse legado de experiências com o pessoal que está começando agora. Lembrando assim, que as pessoas que queiram conhecer a iniciativa não tem problema nenhum, é só não levar a ideia, mas tanto que os startupeiros irão procurar o público para saber se a ideia é viável ou não, então, aquele público que estiver e não vem para a arena, vai ser consultado por essas pessoas. Isso, a gente no domingo, no sábado, perdão, no sábado à tarde, você tem a parte de validação, então, a tua ideia, ela começou a ser construída, você tem que ir para o Vem Pra Arena, lá a gente vai ter um stand externo do Startup Week, onde você vai poder fazer entrevista, então, se eu te encontrar lá, eu falei, Thalita, eu pensei no app, esse app resolvesse esse problema, ele é aderente, você gostaria? Ah, sim, essa ideia, ela é meio atraente, eu gostaria muito dela, quanto você pagaria, o que que você acha aí, eu vou colher os teus feedbacks e vou começar a aprimorar a minha ideia, vou começar a aprimorar o meu produto. É legal, inclusive, para o público começar a interagir com esse tipo de iniciativa, né? Sim, sim, correto. Com certeza, a gente costuma falar que a ideia inicial não é a ideia final, a ideia inicial é só um insight que você tem, a gente até brinca muito com isso, porque, ah, eu tenho uma ideia, eu vou falar minha ideia, aí é uma ideia, as pessoas vão roubar e vão desenvolver, não existe isso, a gente entende que, quanto mais você valida a tua ideia, melhor fica o teu produto, então, a ideia inicial você leva, não precisa ter apego, todo mundo vai falar das suas ideias lá e essa ideia você vai aprimorando. O que a gente entende, até por experiências passadas, eu já fiz o Startup Weekend, outras pessoas já fizeram, você vai com a ideia inicial, o público participa nessa ideia e as pessoas da equipe também participam, geralmente as startups, elas são bem sucedidas, ou as que são elas, isso, eu acho que a gente está numa, essa ideia do Will, de um tempo atrás, acho que ele não, ele não prevalece hoje, acho que o todo, o colaborativo é o que está prevalecendo e isso é muito a linguagem da startup. Flávio, para a gente encerrar, aparentemente, terão novos eventos e eventos de grande porte depois da Startup Weekend. Correto. Quer que você me falasse um pouquinho sobre isso? Então, Startup Weekend, ele era para ser planejado em três meses, a gente conseguiu planejá-lo em um mês e meio e graças a Deus foi sucesso, a gente tem fila de espera e a gente está muito feliz com isso. O segundo evento que a gente já está programando é o Hackathon, que é uma maratona de programação, vai ser dentro da arena, com barraquinhas, os programadores trabalhando, serão 150 participantes também, um desafio de programação para a área de desenvolvimento. Também não, acho que não teve nenhuma edição ainda em Mato Grosso. Ainda vai acontecer as inscrições. Isso, isso. Para que os programadores também não saiam enlouquecidos. Correto. O Hackathon, ele vai ser desenvolvido com o DevMT, que é um grupo de desenvolvedores locais. ele acontece em março de 2016. E aí a previsão é 150 programadores com desafios e produzindo vários produtos e serviços. Produtos e serviços para políticas públicas. Não, não necessariamente esse foco. Acho que vai ser horizontal também. Mas é a primeira experiência. E em maio a gente tem o Fortec, que é o Fórum de Transferência e Tecnologia e Inovação. Esse Fortec é a nível nacional. Cuiabá vai sediar esse evento. Então, a gente não, 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 a gente apoia esse evento. Não somos os organizadores, mas a organizadora principal, ela faz parte do Startup Weekend agora. Então, é uma parceria novamente falando. Tudo é calcado em parcerias. E em julho, a gente tem o Startup Weekend 2, né? Que aí é um outro horizontal para o pessoal que não conseguiu, infelizmente, dessa primeira vez, está podendo participar, podendo ter essa experiência novamente em julho do ano que vem. O fato é que o gabinete de assuntos estratégicos tem buscado realmente alternativas de inovação para não ficar naquele marasmo do foi sempre assim que foi feito. O governo, ele tem uma característica diferente, né? A gente, eu costumo olhar para trás, vamos olhar para frente então. É um governo de transformação, a gente está tentando colocar Mato Grosso no Rádio Nacional, então a gente tem conversado com o Endeavor, a gente tem conversado com a Fundação Estudar, a gente tem conversado com o Google, com a HCM Management. É muito difícil você não poder ter acesso apenas pela localidade e está mais fácil trazer essa empresa para cá. Então, vamos colocar Mato Grosso dentro do Radar Nacional. Esse é um dos desafios que a gente tem e o que a gente pode, a gente está fazendo para que essa realidade, para que essa seja esse sonho, né? De trazer grandes eventos para que a população de Mato Grosso, ela tem, ela possa participar. A gente está trabalhando para que isso aconteça, né? O Startup Weekend é o primeiro, né? A gente espera que venham muitos outros, né? Virão. Está certo, Flávio. Obrigada pela presença aqui na RDTV. Muito obrigado. Lembrando, você que nos acompanha nessa entrevista, que é possível compartilhar as experiências do Startup Weekend com a hashtag SWCuiabá. Está certo? Você continue com a gente acompanhando essa e outras entrevistas aqui no portal do RDTV, no endereço que você já sabe. rdnews.com.br barra RDTV. RDTV, TV Web, todo dia. Rdnews.com.br 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 Rdnews.com.br